Gente linda do meu canal, seja todos bem-vindo a mais uma receitinha de receitas e sabores. Para você que está chegando agora, eu sou a Rose Pereira, seja todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um cupcake de chocolate, pensa num negócio bom e pensa numa receita simples e fácil de fazer. Você pode fazer para vender nas festas de aniversário da criançada, até mesmo na sua festa de aniversário, não precisa ser só das crianças. Fica comigo até o final desse vídeo para você ver como é simples, fácil e é um cupcake muito gostoso. Eu vou estar fazendo algumas finalizações de bico, bem simples, mas porém você tem que ficar até o final para você ver. Certo? Combinado? Um grande beijo para todo mundo da página do Facebook, Instagram e aqui do meu canal. Beijo! Pessoal, para essa receita a gente vai precisar de meia xícara de leite, 3 ovos, meio copo de óleo, uma xícara de açúcar. Se você gostar mais doce, você coloca uma xícara e meia, que essa xícara aqui é de 240 ml. Uma xícara e meia de farinha de trigo veneirada. Três colheres bem cheias de chocolate 50%. Aqui temos uma colher de fermento com uma pitada de bicarbonato de sódio. No liquidificador vamos bater os ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Vamos bater aqui por um minutinho só até misturar. Nessa vasilha aqui vamos colocar o seco, que é a farinha de trigo. O chocolate, o fermento e o bicarbonato. Vamos dar uma misturada aqui. Agora vamos acrescentar esse líquido que a gente bateu. Vamos misturar. Bem misturadinho. Gente, olha que massa bonita. Ficou bem escura. Uma massa super lisa. Não tem erro. Pode fazer desse jeitinho que eu estou falando, que vocês vão acertar no seu cupcake, tá? Essa massa está muito bonita. Aqui eu coloquei umas forminhas de cupcake nessa forma. O certo é ter aquela forma que essa forminha encaixa dentro. Mas como eu não tenho, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Então eu tenho a forminha aqui de número 1, branca. E tenho a forminha de número 2, nessa cor laranja. E tenho essa também um pouquinho menorzinha, a cor amarela. Então a gente vai fazendo as 3, pra gente ver como que fica a diferença de um pro outro, tá? E eu vou colocar só a metade da forminha pra não transbordar. Já vou encher eles aqui agora pra você ver. Pra ficar mais fácil pra mim tá enchendo, eu coloquei nesse copo medidor, que ele tem um biquinho. Fica melhor pra despejar. Eu vou encher todos eles aqui e já volto com vocês. Terminei de encher as forminhas aqui. Aqui tem 16 forminhas, tá? Eu vou estar levando ao forno 180 graus por 15 minutos. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, foi 15 minutos certinho. Desculpe, que já ficaram assados. Olha que bonitinho. Agora vamos deixar esfriar. Pra gente finalizar. Olha, esse é os mini. Ó, que gracinha que ficou. Olha só. Que bonitinho, gente. Agora, pessoal, vamos deixar esfriar certinho aqui, tá? Pessoal, aqui eu bati 250 gramas de chantilly. Olha como que ficou bonito, gente. Aí eu vou tá tirando um pouco, colocando nessa vasilha e vou tingir com o curante. Vou colocar esse aqui da FAB. É o amarelo gema. Ó. Vou colocar um pouco dele aqui. Vou colocar umas gotinhas. Quando você despeja ele assim, ele fica parecendo um vermelho. Acho que eu peguei uma vasilha muito apertada, gente. Mas eu vou tentar misturar aqui mesmo. Ó, pessoal. A tonalidade é você que escolhe, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho na geladeira ali, uns 5 minutos, pra ele descansar. Aí ele vai mudar um pouquinho o tom da cor dele, tá? Aí depois eu dou mais uma mexidinha nele. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui na cor super vermelho. Pessoal, eu coloquei aqui o super vermelho. Ó, coloquei o super vermelho. E coloquei esse marrom chocolate. Pra mim ver que tonalidade que dá. Ó, eu cheguei numa cor muito linda que eu amei. É a cor rosé. Talvez aí pra você, devido a luz... Devido a luz tá acesa, você não vai ver, ó. Pra vocês aí não aparece. Gente, mas ficou uma cor rosé a coisa mais linda. Então dá pra você fazer essa mistura pra chegar no tom rosé. Ai, como eu queria que vocês vêssem essa cor aí, gente. Porque aqui pra mim ficou lindo a cor. Pessoal, eu vou pegar dois cupcake desses daqui. E vou fazer um furinho aqui no meio. Ó. Tá vendo? Vou tirar esse buraquinho aqui, ó. Fazer um buraquinho. Na verdade, eu vou fazer em todos aqui. Eu ia fazer só em dois. Mas eu vou fazer... Em todos. Aí, pessoal, você faz o seguinte, ó. O quatro... O... Tô sonhando com o quatro leite. O brigadeiro que a gente fez... O que que você faz, ó. Você pega uma pontinha dele. Assim. E coloca... Aqui dentro. Se você quiser fazer isso aqui com o bico, você pode fazer. Que é mais fácil, tá? Se não... Você pode fazer com a colher mesmo, que dá certo. Você recheia todo esse bichinho aqui. Com o bico é rapidinho, gente. É que eu não tô querendo fazer com o bico, não. Tô querendo fazer assim mesmo. Olha como que ficou. E a gente não gastou quase nada de recheio. O recheio tá praticamente aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se caso o seu recheio sobrar... E você quiser pôr na geladeira... Ele vai ficar bem duro. Porém, quando você for usar... Você tira ele e deixa uma meia hora fora. E se você achar que tá muito duro... Você amolece ele um pouquinho com creme de leite, tá bom? E esse recheio aqui... De brigadeiro gourmet... Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já tem ele no canal aí pra vocês. Pessoal, aqui a gente vai fazer um... De girassol. Girassol, tá? Então, vamos pegar. Vamos colocar o bico. Esse bico aqui... É da Celebrate 352. É aquele biquinho. Parece um bico de pato. Então, você coloca aqui. Aperta. Puxa. Aperta. Puxa. Aperta. Puxa. Se sair umas maiores do que a outra... Não tem problema. É normal. Isso pode acontecer, tá? Aí você faz a primeira camada. Agora você vem aqui. Faz a segunda camada. Vamos fazer mais uma camadinha aqui. Vamos fazer mais um. Vou pegar mais aqui na ponta pra poder ficar... Eu vou pegar mais aqui na ponta, pessoal, pra ver se ele fica um pouco mais bonitinho. Ó. Eu já gostei mais desse aqui, ó. Aperta bem embaixo e puxa. Agora vamos fazer uma segunda camada. Olha só. Ó. Eu vou usar em cima, pessoal, pra fazer o miolinho do girassol. Eu vou colocar esse granulado aqui. É escrama crocante. Aí eu vou tá colocando bem aqui no centro dele aqui, ó. Você pode tá fazendo também com a pitanguinha, tá? Número 18 ou a 22. Fazer umas pitanguinhas aqui com esse bico aqui. É um bico pitanga, número 22, 22 da Mago, tá? É o 22 da Mago. É uma pitanguinha bem aberta. Então, vamos fazer as pitanguinhas. Gente, e essas pitanguinhas aqui fica a coisa mais graciosa do planeta. Olha que fofura, gente. Eu queria tanto que vocês vêssem esse rosê. Tá dando pra ver agora? Esse rosê aqui, tá? Tá de ruer o dedinho do pé. De tão bonitinho que tá, gente. Eu levei ele pra geladeira, deixei mais cinco minutos na geladeira. E ele encorpou a cor. Ficou a coisa mais... Puxa! A falar pra você. Gostei bem mais do que... Do que o outro ali, viu? Do que o girassol, gente. Agora vamos fazer um aqui. Em volta. Olha que fica bonitinho também. Ó. Ah, esse rosê é tão charme, gente. Fala sério. Eu vou fazer mais pitanguinha. Se eu soubesse, eu tinha feito um pouco mais desse rosê aqui. Porque ficou chique demais. Esse aqui não ficou tão bonitinho, não, tá? Ficou aberto. Olha, gente. Isso aqui pra festinha de criança. Que fica bonitinho demais, né? Olha só. E eu fiz um pouquinho só de verde. Ó. Só pra poder fazer as folhinhas. Esse é o verde neon, tá? Umas gotinhas e deixa do jeito que você gosta. Da sua... Da cor preferida sua, tá? Aqui eu vou tá fazendo só... Umas folhinhas aqui pra... Não ficar... Pra ficar mais parecido com... Com o girassol mesmo, né? Então vou fazer umas folhinhas aqui. Esse tom de verde aqui... Ainda poderia ficar mais verde. Você pode colocar... Um pouco mais de corante se você quiser. Pessoal, nossos cupcakes ficaram assim. De girassol. Esse aqui foi o outro. Ó, eu acabei colocando... Esses granulados em cima. Que é esses granulados bem grosso. Mas você coloca se você quiser, tá? Ó. Caramba, desse jeito. Eu achei muito lindo essas pitanguinhas aqui. Achei uma gracinha. Se você gostou, já deixa o seu like pra nos ajudar. Grande beijo e até a próxima, se Deus nos permitir. Música... Música... Cosas, pôs... Música... Legenda Adriana Zanotto